E aí gurizada, tudo bom? Continuando aqui a nossa série A gente pegou o Supremo Que era esse o nome? Parecia um jetpack com o Juan ali embaixo no vídeo passado Agora a gente ficou de falar com a Clara A gente pegou o Urânio também no vídeo passado Opa Agora tá todo mundo me amando Pegou o crocodilão aqui Oie 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 Falar Não preciso dizer que o Viviro é a alma do regime do castilho Ele ergueu campos de trabalho em toda a Iara Pra produzir isso Essas plantações usam páreas como escravos Pra cultivar o tabaco que usam na produção de Viviro Ah Eles são o nosso povo, Dani Agredidos, torturados e cobertos por esses compostos Queima! Tem um campo desses na ilha Tentamos destruir quando invadimos Mas não conseguimos Agora vamos terminar o serviço O Rúlio tá esperando você Num celeiro aqui perto Fechou Tô indo então Tô indo Bom O O Juan Era Juan não é? Ele mostrou pra gente o lança-chama Então tá explicado Deixa eu só conferir aqui Arma principal 3 Caramba, agora a gente tem um rifle Aqui ó Lança-chama Arma principal 1 Cara, essa arma aqui Eu entendo que ela é metralhadora e tudo mais Mas eu achei bem fraquinha Eu vou ficar com esse rifle Deixa eu ver se tá certinho Ah, eu não consigo ver aqui dentro Vou ter que sair do acampamento Peraí Bom, vamos por aqui ó Só sobe Vamos lá Tarzan Vamos que vamos Opa, mais pecinhas Ah, eu posso manter as 3 Só uma coisinha de nada que preciso de volta Beleza Agora sim Meu Deus A gente vai pra morte com esse cara Isso sim Tá, essa arma aqui eu achei até agora mais forte Supremos Vamos segurar Conto com habilidades exclusivas Ative o supremo LB mais RB Elimine soldados Para recarregar o supremo Muito mais Ah tá, tá Eliminar com outras armas Fechou Vamos lá Bom, eu Tô bem perto aqui ó Só vou dar um pulão Se eu conseguir Peraí, eu vou nessa pedra Agora Paraquedão Estilo Warzone Vamos lá Eita, mas estamos caindo rápido Ô meu Deus Ô meu Deus Hum Não deu pra passar essa pedra Mas tudo bem Vamos lá Cara, no Far Cry 3 Se eu não me engano A gente A gente pega um Como é que é o nome? Aquele Aqueles plásticos Que o pessoal coloca Entre os braços e pernas Para voar mais rápido Para planar no ar Quem que tá aqui? Esse aqui é novo, hein? Ah não, esse aqui é o Olha só Esse daqui é o cara que só Escuta Eu não vou mentir pra você Não gosta de mim Eu queria fazer isso sozinho Mas a Clara me deu uma ordem Eu sei me virar Tô nem aí Cara chato É ela que devia estar aqui agora Mas foi você quem veio E eu devia estar em Miami Mas em vez disso Meus dois melhores amigos Estão mortos E eu tô aqui contigo Então Cusão Chega de papo Primeiro passo Atacamos o tabaco Segundo passo Destruímos o estoque de veneno Terceiro passo Estamos fora de lá E o Castilho recebe Uma bela mensagem Da Libertad Tá bom Beleza Pega esse equipamento Vai te proteger contra fogo E mais importante Contra a porra do veneno do Castilho Cadê o equipamento? Eu até queria, mas Luvas Fogo Isso aqui é um banheiro Bom, já tô usando a roupa, não? Ah Pô, isso aqui é Isso aqui é profissional, hein? Ó, duas garrafas pet embaixo Meu Deus Tô bem Pô, vamos pra onde agora, cara? Já tô pronto Trocando de equipamento Ué, o que é pra trocar? Ah, aqui, ó Tem que botar luva Fechou Vamos lá Usar o equipamento de proteção certo Pra situação certa Mantenha a gente vivo Ah Usar a ferramenta certa Pra ser de certo Meu Deus do céu Ih Vamos acompanhar A Lita era tipo uma irmã pra mim Não era pra ela estar naquele barco, porra Ela morreu por sua causa, Rojas Não Mano O Anton Castilho matou a Lita Isso aqui parece NPC do The Witcher Desesperado correndo A Lita era uma pessoa muito melhor do que eu E se ela te amava Bom, isso diz muito sobre quem você é Chega Ah, rasgação de seda Tá bom Ué, mas ele não cura o câncer? Cara, parece que tem um tiranossauro correndo atrás de mim Com esse crocodilo fazendo barulho Ai, meu Deus Vamos ver Aqui em cima Dale Dale Bom Acho que eu não preciso fazer nada na Na mesinha ali Vamos subir Cara, tem uns rapéis aqui que é Tá vendo o tabaco com o vivírio E os tanques de veneno amarelos? Tô vendo E o tanque de veneno tá Furos tanques pro veneno se espalhar pelo ar Informação interessante Veneno e fogo dão uma mistura do caralho Baita estouro Tá bom Mesma coisa com os fumigadores São difíceis de matar Mas não aguentam o calor Você pegou um lança-chamas Você pegou o Supremo Peguei o Supremo Oh, tô louco Sabe Eu e a Lita tínhamos um ritual Pilhava a gente antes da luta Uma canção Ai, meu Deus Manda El movimento De libertad O bela tchau, bela tchau Bela tchau, tchau, tchau Jesus Meu Deus Pela Lita Pela Lita Vamos tocar o caos, Dani Vamos Vamos lá, cantor Essa arma aqui Que mais parece uma Wonder Weapon Do Do Codzombis Vamos lá Opa E aí Posso destruir os tanques com veneno amarelo Explosivos Posso queimar as plantas Tabacos Beleza Cara, eu não tô vendo nada aqui Opa E aí Sério que tu tá se escondendo atrás desse tronco Cara, o crocodilo não foi pra cima dele, né Tchau Tá, aquilo ali é cidadão Cidadão Ela não vai matar, não Sai daqui, pessoal Tchau Vamos botar esse lugar pra queimar a porra Tchau Cara, parecia ter alguém me batendo Vai, dá um fora daqui Epa O que é isso aqui Draxplod Aí ia ser legal, hein Isso, uma granada Eita E aí, moço Nossa senhora Peraí Peraí Preciso do bom e velho rifle Tchau Boa Toma aí Vamos aqui Dá uma queimada Pra fuder Pra fuder Que isso, cara Opa Aê Eu jurava ter ouvido música Não, a música eu tirei Só vazar Eita Vamos Troca aí o negócio Bom Bom, vamos avançando Porque assim O nosso amigo lá O O crush da Lita Tá resolvendo o BO Corre aí, pessoal Corre pra não se machucar Eita Corre pro mais longe possível Que isso Nossa, nossa Cadê o cara Que tá atirando em mim Que isso, mano Os caras tão jogando Míssel em mim Sai Boa Eu tô ficando Sem fogo, hein Bota pra moer Bota pra moer Cadê os inimigos E aí Boa E aí, guapo Opa Tem um outro aqui Cadê o cara Opa Pegar munição aqui, né Que isso Um head shovers Eita, porra Aí lascou Vai lá Crocodilão Vai lá, guapo Opa Quase que eu levei Esse aqui sem querer Opa Peraí, peraí Tá Como é que eu vou Peraí, peraí Vamos fazer o seguinte É o Homem de Ferro Vamos sair daqui Cadê o cara Vamos com tudo Vamos com tudo Tchau Bom, é só a gente vazar, não é? Ah É Tô quase sem bala Cadê o Cadê o Crocodile Vamos pegar Vamos pegar esse monte Vamos pegar esse monte de item aqui Mano, esse jogo Ele é horrível Pra coletar item Temos aqui Nada Coletar gasolina Opa Deixa eu ir nesse ponto Aqui só Pra ver o que que tem Sério Que ele não pula Tchau Castilho Leira Tropas da FND Evitam ataque terrorista A administração Castilho Informa que um grupo terrorista Auto-intitulado Libertad Atacou Isla Santuário Na manhã do domingo A tal invasão começou mal Pois o helicóptero inimigo Foi abatido pelas tropas da FND Depois em um breve Unilateral bombardeio Navios da Marinha Iarense Interceptaram e afundaram Uma embarcação Que transportava o núcleo Das forças terroristas Por essa Os terroristas não esperavam Disse um representante da FND Cara Esse navio Que foi interceptado Será que era o nosso Que a gente tava Ah mais uma vez Ficou claro O profissionalismo E a alta capacitação Do nosso exército O povo de área Pode se orgulhar Dos homens e das mulheres De farda O ponto de controle Foi demarcado E agora a FND Está fazendo patrulhas Na isla Santuário Para encontrar e eliminar Quaisquer sobreviventes A libertade nunca mais Nos ameaçará Tá bom Eu acho que era o navio Que a gente tava sim Ó aqui a Maconhazinha Que cura o câncer Segundo eles E aqui Uma Opa Deixou Ah essa nota aqui Detectamos atividades suspeitas No depósito de combustível Cabeça Possível roubo de gasolina Revista em todos os civis Veículos e cargas Mantenha vigilância constante Tá Isso daqui é uma Isso daqui é uma missão secundária Vamos lá Vamos de tratorzão Qual que é a velocidade Disso aqui Opa É boa hein Mas é boa Boa não é Mas eu acho que é a mesma Velocidade do cavalo Falando em cavalo Ó lá Nossa que isso Todo bugado Meu Deus do céu Tá sem uma roda É isso Pula E aí amigão Opa Ah agora Agora foi só queimar o mato Que agora tá de boa Pra onde é que eu tenho que voltar Fogo e fúria Missão concluída Macheteira Então vou meter bala Cadê a próxima missão Que não aparece Será que a gente consegue Atropelar o amigão Aqui Atropelar não Dá um empurrãozinho Só Eita Valeu Merda Eu caí E não dá pra abrir Ih Mais um Mais um trambiqueiro Opa Cadê o Benito Então Lá é o Juan Pô Eu ia gostar Que aparecesse no mapa Só pra onde Que é pra ir Aquilo ali Peraí Deixa eu até conferir Benito Ah não É ele mesmo Bom Então temos que ir até aquele lado Talvez Opa Supremo pronto Talvez eu corte o vídeo Se demorar muito pra chegar lá Vamos lá Cantarulando Estamos chegando aqui Ah é o Bela tchau lá Olha o cachorro Vou pegar aqui esses itens Que estão de bobeira Fechou E aí moço Bom Vamos fazer o seguinte galera Com certeza Falar com o Benito aqui Deve desencadear Uma missão nova Então a gente vai finalizar Esse vídeo por aqui A gente já fez uma missão Com o maluco lá Que era crush Da Da Lita Eu não lembro O nome dele Tá E no próximo vídeo A gente já continua Com o Benito Eu tô pensando Eu ainda não tenho certeza De fazer as De desbloquear os Pontos de comando Que tem no mapa As áreas mais As mais As áreas vermelhas Eu tô pensando Em fazer em live Eu ainda não tenho certeza Mas Até o próximo vídeo Eu já decidi isso daí Beleza Então muito obrigado Pra quem tá acompanhando Eu espero que vocês Estejam gostando da série O jogo tá bem bonito Os personagens não Mas o cenário sim Beleza Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder as notificações Então muito obrigado Pra quem assistiu E até o próximo vídeo